Música Como é que eu vou pegar com a alternativa nesse jogo? Daí nem outro botão não Eu apertei chute e não deu nada Dá nos médios, nos fortes Não sei, se eu perder A não ser que tem que segurar dois botões Se eu perder eu desculpe, eu acho Aoooo Os cara nada ignora Os cara não tem nada além de aooooo Dá série, coisas impossíveis O Spider-Man subindo com o Joggernaut Como ele é, como ele é Vodka não tem Ainda bem se pega Só pega Num combo né Seria muita mente Pior que pegou isso Eu sei que eu subi pulando, mas de repente E foi Deu um atraso ai Não Eu pensei que ia defender, mas não defendeu Mas pegou os três chutes e os três Uva aqui No atalho Mas gente É do status Nossa, caralho E essas covas ai no fundo Como é que explica? Tem tudo isso Uma cara A aventura Deixo um agora Essa extravada quando vai dar o golpe é o que lasca Olá Não sei se é a internet também, haha, não sei se é a internet também. Não, esqueci qual a perna que ele fica doce, esqueci. É a power. É a power, né? Então você já arrosou. Sai o aranha pro outro lado do universo e ah, pera aí que eu tô encostando também. É a rei. Uma aranha no chão, uma aranha no ar, o cara nem subiu, já tava no chão de novo. Dois espectadores. É, deve ser eles dois lá. Eles querem olhar mesmo. São ruins, será que são bons? O cara assiste isso, ah, já tô vendo a decepção que eu era melhor que esses caras. Dois caras ruins jogando. É. Super armor. Ah, agora faz todo sentido. Como é que comba com o Juggernaut? Ah, e aí com a defesa da forma. O cara já tem defesa. Como é que comba com o Juggernaut? É a minha pergunta. Tá bom, emenda. Emendado é o problema. Eu quero descobrir como é que eu usarei com o Juggernaut. Eu não tô nem sabendo fazer um combo com ele. Só nos basicão. Na basicão o Juggernaut. É só o túmulo. Não! Não, não, não... Isso. É! Isso é meio errado, o cara devia tirar a alma do cara e o cara ta jogando na alma junto com o cara. Tá bom, ele se segura ali e fica. Não sei como é que foi isso mesmo, o cara fica no jogo pra relife depois, Zé. É como se os dois forem. Dois hits, agarra. Não pode isso não, esse negócio de agarrar um dois hits. Não resista. Vamos me dar magia maluca. Tá que isso. O Guggernaut Punch. O pior golpe que o cara podia ter na vida. O cara, você dá o foge e o cara fica um ano lá. Com graça e terra. É. Juggernaut. Por que diabos só não traduzir como orfanático em português? Até esqueci o que significa Juggernaut. É alguma coisa de demolição. É. A melhor que demolidor. Já tem né. Mas traduzir como orfanático. Orfanático? Orfanático é muito estranho. É. Ah, esse leva. Uou. É gravado que se não acerta ele fica... Ele fica lá. É. Eita. Nunca esqueça o dia da perna. Nesse caso esqueceu o dia da cabeça. Mas ele malhou a perna pra mim. É, mas a cabeça. A cabeça não dá pra malhar a cabeça. I'm gonna do... Earthquake. H. Earthquake. H. Mas você rodea ele pra baixo. Earthquake. H. Tá bom. Dá tempo de voltar pra defender. H. Nhaaaaah! Algo ruim pode acontecer nessa partida! Que aconteceu! Bem na hora que eu sentava! E assim eu ganho uma barrinha! Eu vi isso aí! Agarrou no meio! Da porrada! Infinita e conta! Que pressupada pra jogar o cara! Mas trabalha que mata! É o poder do fight card! Da tipo aquele vídeo lá da Athena sobrevivendo! Não é agora não! Não! Pera! Volta aí! Depois de saber da verdade! É que tá processando pra ver o que faz! A verdade é saber que é GGP O melhor sistema que já existiu! Dar rollback no meio da hora de ganhar a luta! Ainda resolvi! Pois é! Respeitando o jogador! Tô confiando no GGP! Melhor assistir! E não tem outro pra usar! Vamos fazer o que? Caileira? Que deixar na mão! Se brincar Caileira é pior! Caralho! Mas a vez que a gente testou o Caileira não deu muito certo! Caralho! Caralho! É um bruta morto! É o cara que tipo coça o pé sem abaixar né? Porque... O braço já tá lá! Tudo deve ter! E fora os burros que é um life da porra! É! O cara tem que ter alguma coisa! O cara não tem quase nada! É! O jogador não funciona! Essa desgraça! E aí! Hey! Oh! Ai! You disrespect! O cara segura assim! Ah! Eu morri de você! Joga fora! Eu cansei aqui! Aonde ele brigue é deborotar a mão! Tenta! Siga dele! Oh! Essa é uma briga que eu imagino quem é que ganha. É de abrigar até a gente. Homem da regeneração infinita ou homem da raiva infinita que dá pra poder? Quebrou o pote? 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 Correu o infinito. E acabando um lado. É agarrada que tudo é live com o cara. Não faz muito sentido ter matado ai não, certo? Não, não. Se o jogo desiste. Acho que eu era pior dizendo. É nem o jogo em si. Não. 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 Tá bom o cara caindo ai não. Agora você sabe como eu me sinto no 97. O cara caindo ai não... Ah não, vou encostar no chão ainda. Não, vá subindo já, bagarrão aí. Área industrial. Área industrial. Área industrial. Jogernot Punch. Se alguém acha isso, é um jogo muito feio. Jogernot so fazia, uau. É um jogo muito feio. Vamos lá. Não é feio que o jogo é ruim, é feio da partida mesmo. Ixi, 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 o que eu fiz de besteira? Eu esqueci que o especial dele é tipo o ouro da vida. Vira uma máquina de centrífuga lá de lavar roupa. É braço tempo. Não é tipo assim, um braço tempo, mas é isso. Foda essa pedra, fi. Foda essa pedra. Fica jogando um pole aí. É, 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 é. Ah, dando comando e não é uma luta? A briga pelo espaço. Todos querem espaço. É não? Adolescente? Então nem se fala. Um espaço na mídia. Não morra, Jungernout. Eu quero você no próximo filme do X-Men. É verdade que a gente teve no 3, né? Ah, aquele filme não conta. Aquele filme é uma piada. É uma piada. Aquele filme é uma piada, de muito mau gosto ainda. Todo mundo morre. Ah, que não é sobreviver esses punhados aqui. Tem mutante demais. Só dá destaque pra esses aqui. Mata um e deixa outro ali. Ah, tem uma psiloc, bota uma pontinha de uma cara e acabou. Eu gostei da trilha psiloc, mas... Eu devia ter feito mais coisas. Não, o cara vai fazendo ele botar a cara. Pode dizer que existe. Algumas... Umas espadinhas. Somente. Aí só no... X-Men lá do Apocalipse. Apocalipse, é. Pelo menos o Apocalipse ainda fez mais de novo. Pois é. Apesar que ainda achei pouco também ali. Ah, mas a drama tem que enrolar, né? É de longe o melhor da franquia. Também acho. O que quer dizer é que ele tem uma barra ainda. E vai ficar com duas. Pra me desgraçar. Ah, é verdade. Mas eu não tinha HP pra sobreviver a tudo isso. É a pedra dele, mano. Eu quis acreditar por uns segundos, mas... O Protokenion ainda impõe respeito. Eu sempre viajei nesse especial. Deu uma de fé. Na época... Ah, talvez era o melhor pra... Galera. Tipo, ele não encosta e também não tem problema, já que tu tá ali. Agora que quando o canhão... Só que quando o canhão completa, eu jogo o cara pra frente do canhão ainda. Dá uma empurrada ali. É. É. O Iron Man era pop. Ah, quando o Iron Man... Era pop nessa época. Vai que dá. Fazer um MOBA da Mago. Jogenaught estudando sobre HP e armadura. Nem faça dano. D-Dunner já tem por ele mesmo. Pois é. Ah, não precisa fazer dano não. Só armadura e HP. Talvez uma regeneração de vida ali. Como seria Jogenaught no LoL? Tanque. Tanque um pouco. E entupiu o faro da Riot de... Nerfa, por favor. Essa coisa não morre, não. Literalmente. Mas meio que tem lá. É o Sion, né? A ult do Sion não sai correndo a... E atropelando o que tiver na frente. Caralho. Vixe. Vixe, vixe, vixe. O homem em perigo está de volta. Será que não é a emenda, né? Quem sabe. O que é isso? O que é isso? Vai ficar no chão porque acho que tem bastante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está colado, mas não. Você tem que estar mais colado ainda para fazer as coisas. Eu agarramos. Ah, porque é o sistema do jogo, das atividades. Muito estranho. Porque a questão da liberdade está quebrada. O que será que é? Eu não sei, eu não acompanho a Guerra Infinita. Será que ele saia do Capitão América? Eu era uma criança que não tinha como comprar tantas versões assim só para acompanhar uma história. Eu também não acompanhei a Guerra Infinita não na época. Eu só ouvi mesmo por causa do jogo. Deve ter um buraco na história brutal. Qual é isso? Ah, você não viu isso? Ah, ok. Mas até estou interessado em ver, só não tinha condição de acompanhar. Ah, isso era uma coisa muito comum na época. Até porque bradinha os volumes e se perdia ou se atrasava. Ou se atrasava. O pior é quando eu vim a pouca de São Paulo, tipo, para a sua cidade. Ah, veio os x-edições para a sua cidade. Se perdeu já era. Vixe. Desconectou? É, infelizmente. Tô. Triste de fim. Por que não vai marcar as suas vitórias? Ah, não que eu andrei me importando com isso. As vitórias depois eu ia irritar. Ah, eu não sou... De nenhuma época não. Ah, 10 vitórias? Estou correndo aqui. É porque se importava com ganha. Mas eu também era... Ganhar um troféu por causa disso. Ativementação. Echa! Irmão Brás. 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 O que é isso? Ih! Era o que eu entendi, né? Era o que eu entendi, né? Era o que eu entendi, né? Os chips de áudio não ajudam muito Os chips de áudio da época não ajudam muito também Ah, agora a gente vai entender o que eles falam, ilusão sua Ilusão, é Você ainda não entende Pera que acaba com uma gusada de som mas é mesmo assim Ah, agora com que som? Melhor definir som de áudio Não é bem assim Ainda tem umas coisas que você fica pensando que é outras O melhor aspecto de magneto é meia voa Ah, deu um Hadouken aí Dei meia lua Ê Dei uma volta completa para analisar o golpe Ah, você é novo que não consegue fazer Não é bem simples, cara Não é que nem um Hasbro Tá É um completo Pra dificultar a vida Parece que tem golpe, né? Sou gente Sou gente Sou gente Foi rápido Já acabou Não, recupera a vida Ah, agora sim E a pedra É É É Não, leva pro V Que é vulnerável por um É 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 Tipo 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 O mal está vazio Mal está Irmão bravo Irmão bravo É 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 Sim, é porque é um laduque de pra cima que é legal, pera. Pior que o Roger botou ali, nem sei o que que eu fiz. O comando todo é estranho. O conto é um falso shockwave. Bonito isso. Não! Não! Tô tentando golpe, mas o golpe não foi. Agora saiu, né? Vamos pôr ele ator aí. O Adair me pergunta como é que ele congela o cara, velho. Esqueci como é o golpe. Ah tá, Adair me. Não faço fio. O pior golpe da X-Man normal. Onde ele era Messi. Ficava um ano lá com esse escudo e você não podia fazer porra nenhuma. Aqui é nerfado, né? É. Chalkwave não saiu. Não sei se ia alcançar também. É porque aqui é nerfado, mas realmente lá... Lá fica um ano. Ele é a... Ah, está de volta. Uau, é clássico, né? É. Ops. Ops. Triple A, The Hero. Ai Hulk Cinza. Fiz assim... Tá falando. Hulk Cinza is back. Ops. Será que Hulk Cinza é o slight fixo, é゙. Hoje em dia. A destruição de propriedade publica... Ah, é Hulk e ele carne. Hulk não quer traber, ele quer destruir. Hulk destrói, Hulk esmaga. O cara tem foz, ele não acompanha. Ele não é mais cinza. Mas aqui é diferença. Não pegou. Conversação. Ou porque a mãozinha estava lá para baixo. Com os sprites para baixo. Três de fim. Quando você pensa que vai cair no lugar certo, você cai do lado do que você pensou. Ou não, gastei um meteoro à toa. Quero acertar as duas irmãs. Ah, ia ser mãozadas. Mãozadas. E a cabeçada aí. Let's rock! Também viajava nesse esclave. Não, eu não achava grande coisa não. Tipo, é só em cima de um trem. Quase coisa passando ali. Ah, entendi. Será que foi o primeiro jogo de luta que eu joguei? Ah, antes desse aqui eu joguei o X-Men. Depois que eu saí do Super Nintendo, né? Aí vem aquela mudança de gráfico. Encaixando para ele outro mundo. Mas esse jogo é de outro mundo. Literalmente. Você será acostumado com gráficos do Super Nintendo. Super Nintendo é o ouro. Ainda mais quando você vivia na época tipo, Cadê os portes? O Super Nintendo. Teve, mas virou uma briga de rua. Esperamos. É legalzinho, mas não é o que você espera às vezes. Você esperava o de luta bem, mas não. Pois é. Mas deu para se contentar. Deve para se... Nada... Tem... Eviva! Super arma. Homem da gozo, né? Coração negro. Vamo lá! Bonequinho dos noobs. Como é que você funciona? Mostra o seu poder. É, bonequinho dos noobs. Vai ficar só jogando o demônio. E... Vendo emenda com algum raio, mano. Exato. Que combo mesmo é realmente difícil. A voz dele aqui é... Armageddon. Só que eu não estou acertando fazer a porra do Armageddon. Armageddon. Agora eu estou pensando, por que eu fiz o Armageddon? Eu queria saber como é. Que graça foi esse? Vai! Innocenso, maçom! Eu não sei do maçom. Maçanaria, por favor, é uma maçã. Ah, é super difícil saber onde ele está né, os copos saindo assim, parece que ele sai mais rápido, ele está em meio livre. Tá bom. A ideia foi boa, mas infelizmente o Hulk deu um passo a frente. O que deu um passo a frente? Qual é o sentido disso? A ideia foi boa, mas ele deu um passo a frente, porque ele já estava adiantado na ideia. É verdade. Está de magna essa. Genosha. Genosha no espaço? É no espaço. Mas não tem a colonha dele, não tem a colonha. Tudo o que eu sei dele é o Asteroid M. Asteroid M, então. O que é mais estranho é que com o poder dele ele cria até computador. É isso que ainda é meio sem sentido. Como é que o poder do cara vai ajudar ele a criar computador? O que é mais estranho? Esse é o Asteroid M. Engarrado. Que legal. Uau. Essa é uma recada de... Esse é o Asteroid M. Só botou um Doutor Estino nesse jogo. Só botou um Doutor Estino, aí botaram um Doom e falaram, não, já tem um Doutor aí, Doutor Estranho. Tem que fazer uma lista pra liberar ele até. Danos. E o H, né, pelo menos. É porque eu não lembro. A Danos é apeleração demais. Tudo é um especial. Danos é triste. O cara aqui roda ao redor do olho. Pule com JT Médio. Ainda acho que ele pode ser de 18. O Japão, com certeza. Power Jump! Echa! Você quer gravar? Ave Maria. Fala que power arma no Hulk. E o Hulk não tem armadura aqui não nesse jogo. Ele tinha, ele aguenta um hit só. Mas era bem fraquinho comparado com o Bar vs Cabo do Hulk. Cara, tem esse detalhe. Pois. Mas é um hit, foi. A Joguernata ainda tem mais arma. Também o cara ficou um ano lá com o braço esticado. Pra você ver que a arma dele funciona. Pra você ver que a arma dele funciona. Jorgen Langston! 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 Bárbara Stripes Bárbara Stripes Bárbara Stripes Como assim? É Falando Bárbara Stripes no golpe de aqui No golpe de aqui Mas tem uma banda chamada White Stripes Tá E tem um vídeo dado ele falando em KB com o VNK1 que ele falou isso Até ver o Beirana Passando Bem inventava os jogos Como não entende Tá vendo como isso é uma coisa normal? Uma portuguesaça parada Qualquer um que viveu no chute Inventava isso VAMOS AMERICA Seria lá o que você vai poder fazer contra um Hulk Porque você realmente não conseguiria fazer nada Talvez o escudo Mas O escudo Mas O HADU O HADU Ele falava Bárbara Stripes Bárbara Stripes A gente tá saindo das pernas de Kim É Todo mundo tem Os nomes inventa General Weave General Weave O HADU O HADU Ah Certo Mas ele ficava O HADU O HADU Corre da porrada. Corre da porrada. É o que ele faz, porque ele joga escudo, né? Corre da porrada. Eu me pergunto se ele perde mais HP sem escudo. Parando pra pensar, nunca é tristeza essa possibilidade. E ele voltou. O pior é que eu botei ali, apertei Start e eu não sabia que Start escolheu os bonecos. Triste de fim. Não importa. Ah, mas eu não estou empolgado por jogar com o Dugger não. E ele é um personagem de ferro. Ah, ele. Olha só os moos aí. Ah, mais um combo cheio no HP dele todo também. Pegou agora. Aí quando você acredita que você está tipo centímetros que não vai pegar. Não, pera aí. Tem um vento. O cabelo pega. É mesmo. É mesmo. O cabelo pega. É mesmo. Infinite Counter. Nem eu sabia que esse jogo tinha Counter. Mas gasta uma barra especial, né? Gasta um pedaço da barra só. Pensei que gasta uma especial toda. Aí também é demais, né? A barra já é muito fácil de encher. Vai dar um combo, gente. Vai dar um combo, gente. Vai dar um combo, gente. Não estou arrumando aqui ainda. Até a porrada do Hulk. Vai dar um combo. Não! Ah, Jogernot. Ah, Jogernot. Enquanto está com uma pedra de velocidade, mas nem parece que está... Ah, muda o que revisar ele para Jogernot? Só recuperação mesmo, eu acho. Só para ficar na VZ. X. Head Crush. Kreeeeem! K.O. Hulk Wentz. Ah, quer ver? Ah, ele vai selecionar! Não. Só estou mexendo o cursor mesmo. Na época era muito personagem, mas hoje em dia vem até pouco. Aí na época pelo menos acabar o jogo logo, né? Ele pensava, ó, tem muito personagem contra herói. Speed Up! Mas ele pensava, Speed Up e Spider-Man vai ficar legal. Não é bem assim, cara. Ele fica mais rápido. Mais rápido. Fica até rápido até para o próprio jogador. É isso que é assustador. Caranho! O Hulk era da galera! O Hulk era da galera. O Hulk era da galera quando é a Jogernot, a Jogernot... A Jogernot... É isso que aí é estranho... Isso é demais. Tudo bem que o Shugenato tem uma armadura, mas o Hulk é pesado. Não é uma questão de ser pesado, é uma questão de que é o Hulk. Vai, Bioff. Essa varinha mané é legal. Hum? Sim. É bem, é legal. Pensei que ia levar os negócios na cara ali. Vai ficar pensando, não, pera aí, ele levou o golpe e eu não levou. Jogar os ossos. Ossos do ofício. Iron Man! Que problema de licença quando trouxeram o War Machine. Depois. Não podia colocar ele, né? Não vai ficar com cara de licença. Pois é. Mas que a pinta é de preto e dourado e vai. Bota um parceiro aí. Que quer ser visto. Que quer ser visto. Que quer ter fama igual a ele. Se você vacilar é mais pop, né? Se você gosta de um personagem mais... Visualmente mais agressivo. Vale o War Machine. O personagem sim é engraçado. Atenção. 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 Que... Depois acabou tendo que enfrentar. Não tenho muita certeza sobre isso. Atenção. Atenção. O War Machine também. Você veio conhecer por causa do jogo. Também. Só que... Ah, inventou um personagem. Não. Existia mesmo. O que foi nido da época. Da época mesmo. Uma máquina de guerra. Vamos alimentar um parceiro para um menino. Que nem um parceiro para um menino. Homem. Homem. Realmente gasta uma barra. É gasta uma... É isso que eu estava... Dizendo. Be ready. Para você ver como o jogo é gruxo. Pop mais de noite o Jair aumentou. Acho que nem ele. É interessante que é o Repulse Blast. Mas não parece o Repulse Blast. É diferente. É que normalmente o Repulse Blast nos quadrinhos é... Até onde eu sei ele... É aquele raio que ele solta da mão para frente. Um forte... Ah, o Repulse Blast! Ah sim, é verdade! E o Univin! O Univest é o peito. Sempre foi. O que mais gasta energia dele é a do peito. Que é? Porque é a do peito. Já é... Energia do PVT dele. Mas também é o mais forte, né? É verdade. Unibin! Engaixar logo a bateria. Olhe bem! Olhe bem! Olhe bem! Olhe bem. Esse cara é olhe bem mesmo. Pô, ele não é nada. Contra a sua magia, realmente, quase tudo é nada praticamente. Nada. Vamos ver como o jogo ajuda isso. Gaste uma barra pra dar um contra. Unibin falhudo. As duasinhas de pecado, as duasinhas de pecado. O pior é que a porta sai, tipo... Quase uma atrás do outro. Um golpe médio mais rápido que eu vi. Ele não há ainda. Realmente a Iron Man é um personagem que tinha que ser nerfado. Na época. Iron Man era muito OP aqui. Vamos lá! Apesar que eu tava com um negócio, mas... A briga de hits com o Protokane. A briga de hits com o Protokane. A briga de hits com o Protokane. Não! O que que começou isso foi? O Ken do... Do Zé... Da Alpha. Aperta o Fulsa aí. Aperta o Fulsa aí rápido que eu vou dar mais... Aperta. Ah! Nesse tipo de jogo aqui, onde... O Destaque é fazer hits. E o Demi? Hum... Mais bom. É a única coisa que eu entendi. É. Eu vou perder por ficar brincando. É esse que eu ganho. O cara dá um chute e surge uma galera assim. É! Chegamos! Isso é muito forte. É. Ufa! O que eu tenho falta é os bichos ver. É. É. Olha lá. Tem um Ale que tá com a cara tipo... weeeyy vamos nessa gente quer o TPH aquele 1% é vagabundo acredite ou não eu nunca ouvi essa musica nunca ouvi isso eu nunca ouvi essa musica é porque ai realmente ta complicado Tirando quando passa assim na propaganda show, vendendo DVD e essas coisas, eu nunca realmente ouvi a música. Olha, eu estou sofrendo também, é que toca um TV. Protonkinion! Oh não! Ainda tenho se preparo. Get ready! Get ready! Get in the ring! O amigo é um saco. Capitão América é um inimigo. Amigos, inimigos, se odeiam! Quem está com a razão? Não está, 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 não está. E o show de rock lá atrás? É! Está pegando fogo esse show. Qualquer um pouca, mas não está, não está, não está, não está. Sugerito que está a habitação do outro lado. O que é o que é o que é? Que rolho. Ah, todo bem rápido. É, isso que você está fazendo. Ah, não é? Eu ainda acho um golpe muito inútil isso aí. Pode ser um anti-aéreo. Ah, é muito forte, ficou um anti-aéreo. Errei, um combo foi tudo. Ae, agora foi tudo mesmo. Eu não contava com o Almeiranda no máximo dele ali. Almeiranda é o máximo. Eu não acerto direito também. Desconectou? Não. É que você tem que parar essa... Porque eu não pensei o que eu ia fazer ali. Cara, isso é nova. Eu venho meio assim, desligado naquele momento. Acentração da grande demais, aí você desliga. Deu banho no sistema. É o que eu faço. Agora vem o novo Challenger! Basta! É que fica... bota os nojentinhos. Usar o Pernalzinho. Usar o Pernalzinho. Usar o Pernalzinho. O Wolverine. A mulher que está lá, ninguém sabe porquê. Vixe! Vamos lá! O que é que o PC Lock está nesse jogo? Eu gosto de reclamar. Mas ainda não faz sentido porque ela está nesse jogo. Os X-Men também foram para a guerra... Só que faltava os X-Men para onde não tem que ir. Mas estão na guerra infinita. Já que é uma ameaça cósmica, né? Vamos filmar todo mundo. Não, temos como fazer outra guerra infinita. Já sei. Fazer uma guerra das gemas. Tá falando dos filmes. Ah, dos padrinhos também. Cortar o vento. Tem que ver como é que vai ser. Tem que ver como é que vai ser. A guerra finita dos filmes. Tem que ser! Vai ser a turma do Bar. Tem que negar é fim de cível. Quem sabe? Eu sei que o... Parece que o... O Chris Evans já tipo... Não queria fazer mais filmes Mas depois mudou de ideia Parece que já quer fazer mais filmes sendo Capitão Por ele disse que vai continuar ainda Exato Mas eles estão dizendo Que o Capitão América Liga Infinita Não vai ser... Ele vai ser o Falcão Aí você viu Vamos ver no que vai dar Se for o Falcão Está errado mudar aí Essa é... É um por outro gol É um por outro gol Isso é? Eu vou ali por um outro lado Eu vou ali por um outro lado Essa brincadeira É brincadeira É tudo pra querer dar o combo Ah, mas eu e você Eu e o Wolverine Tô vendo aqui que é realmente esse negócio de controle arcade Vou treinar muito no controle Pra poder fazer as coisas aí direito com ele É porque os caras conseguem fazer umas coisas inacreditáveis É porque ele é muito... Ele e aranha é muito speed velho Agora pra eu acompanhar no controle Eu tô muito desacostumado É... É costume mesmo Ele realmente é um cara de combo também É mesmo O negócio não dá a ver Ele também é power pra ficar speed Oxi! Força pra que né? Força É que foi... Deu um rollback ali tipo Homem-Aranha subindo com o Verinho As três vezes Acho que é o Lec Que tá dando... Tá ajudando E uma pro JJ Tem gravar né? Não dá pro jornalê Jornalê estressado Apesar que o Peter pega o emprego no futuro né? Apesar que o Peter pega o emprego no futuro né? Apesar que o Peter pega o emprego no futuro né? Uau! Não, você vai me substituir Peter Ele perde o emprego? Eu não sei se perde o emprego ou por cento Olha os quadrinhos da Psiloc Olha essas coxas Ninguém conhece Ninguém viu, ninguém conhece Ah Hihi! Apesar que ela ia participar com o Dexfoss né? Se não tá ligado Ah, sei lá A pessoa que tem um futuro dono dojo Não sei nem se teve filho nos quadrinhos Eu sei que a última vez que eu li ela tava... Casada com um anjo Quem diria? Ah, dois sofridos Ah Depois disso o Vigilato tá muito esquecido Ficou muito abandonado Não, um personagem muito fácil de trabalhar também Tipo, ela pode... Antes tinha adag e era ninja Depois não Agora você pode criar portal e... Ir pra onde tem que ir Foi dando up grade Ah Porque dando up grade no personagem complica a vida Eu nunca mais vi história nova né? Eu nunca mais vi história nova né? Não que eu acompanhasse antes né? Não... Não... Só vi a... Aquelas confusão dos X-Men Aí ela tava presente lá Também porque hoje em dia tem os novos X-Men né? Os mutantes... Apesar que ela não nasceu japonesa né? Quem sabe disso Ela não é japonesa não Não! Ela é... Inglesa Aí numa aventura lá ela e a japonesa trocaram de corpo E... Como é que se diz? Aí umas edições um pouquinho da frente E a japonesa... Que tava no corpo original dela Pega e se mata Porque não aguentou desonrar essas coisas né? Ela é tipo um espírita? É... Não... Não... A japonesa era esse corpo que ela usa hoje em dia Aí na edição lá elas trocam de corpo É obrigada pra... É, fizeram uma troca É... Aí antes que Elizabeth, que no caso é a Psidoki Pudesse voltar pro corpo original dela A japonesa se matou porque não aceitou aquilo entendeu? Ela se sentiu desonrada Aí ela ficou no corpo da japonesa mesmo Pois é E esse daí Ela não sabia dessa não É... Exato Até o uniforme era diferente Era tipo uma encapuzada e... Usava a adaga né? Não, era o maior Apesar que ela não usa a adaga mas... É a adaga da energia A adaga da kiné... Kinética Que neutraliza o oponente temporariamente Apesar que no filme... Ela vai mais do que a adaga né? Ela vai mais do que a adaga né? Usava no apocalipse Ah é foi Ela troca Realmente foi o poder dela né? Pois é Faz um chicote também Ah é psiloc Não saiu duas vezes... Foi muito rápido Socorro Fui da magia só eu sou craxo só Cai o blad Mas é uma mutante que eu gosto Só que tava desprezado Muito desprezado Ela tem a magia Ah... Mas eu vou fazer uma bagunça com ela Fazer o que? É... Desprez É agarrar um presepeiro É quem é? É o pior que foi desse jeito mesmo Só que roda no ar É no ar Ninjutsu Ninjutsu Nem eu lembrava que ela tinha esse golpe Nem eu lembrava que ela tinha esse golpe Nem eu lembrava que ela tinha esse golpe Você escolhe o lugar que ela quer Dependendo do... Aí é que tá Lembrava da unidade a cada botão É... Pois é Cai o blad É a toa O Hadug é que ela dá né? Que ela faz A primeira vez que eu queimprei ali até X Cai o blad Eu nem vou puxar o segundo De novo Ismocentus Masson Ismocentus Masson Hahahaha Ah eu tenho que pegar a stat Vá meu superhero Vá meu superhero Vá meu superhero Vá 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 Vem agora? Gente alô Cadê? Tem mais personagem que isso aqui Acabou de boneco Pegar o Sr. America O patriota está na Hidra, se posso saber. Parece que enganaram ele, né? Ah, deixa alterar suas memórias aqui. Então não é bem por vontade. É que eu não acompanhei depois daquilo ali. Eu só li a primeira edição mesmo e... Estou nem aí. Não acho que vai ser realmente isso, né? É que o povo está... Preciso o universo ficar rebootando só para vender mais quadrinhos. É, nova barra... nova barra eu reboo. Exato. Eu não estou mais gostando dessa nova barra. Está muito estranho. O Capitão América é o Capitão América ao lado do Capitão América. Pois é. Quantos Capitão América vai ter agora? É uma boa pergunta. Final Justice! Ou você anda para frente ou você defende. Não tem como andar e defender depois. Isso é um fato desse jeito. Ou você é a CPU que anda para trás e ainda defende. Aqui não funciona não. É aqui. Ou você anda para frente e quiser defender depois. Não dá tempo nem. Irmão bravo. Ele foi nada ali. Eu vi o negócio pegando ali depois com ele. GG é pior. O melhor sistema que existe. Ó a esquiva. Que dor mano. Que dor mano. Que dor. Esses homepacks do GG pior sem nome. É por isso que a Atena reviveu ali naquele... Enquanto eu vejo os cavaleiros odíquos a Atena reviverá. O pior que a Atena reviveu sem a vida do cavaleiro. É, chute um fraco. Não, chute um fraco. Eu vou sobreviver. Voltou a vida. É. Mas é. Eu acredito no GG pior agora. Pra não dizer o quanto. Quando você descobre a verdade eu enxergo quantos olhos. Não entendi nada. O cara vai puxando. Mas cansa nada velho. Cansa nada velho. Cansa nada. Hoje é pior. Vamos lá te encontre com seus rollback. Agora eu entendo. Sofrimento. Não que seja sofrimento. É. É pior. Vixe maria. Quanto você usa o personagem agora? É agora pra encostar. Você pode. Eu posso quando tá certo. O que é? O que é? Vamos combar com o Gilberto. O pior é que ele tem. O caso é tipo. É porque ele só tem e você tem que fazer certinho. É literalmente o cara que tem que tá colado pras coisas acontecerem. A caixa de aceito dele. Tipo. É colado literalmente. Dado o tamanho dele. Olha o Gastão na pedra aí. Boa à toa. Ei lasqueira. Dá um lado em rolê onde você tem o cara. Só agarrado. Só agarrado. Agarrado. Eu acho que se agarrar vai dar um soco forte perto pensando que vai dar certo. Vai agarrando. Encontrar um bar mais um. Eita. Eita. Digo eu. Não. Qualquer coisa. A justiça prevaleu. Mas ele ia estar no soco forte ali parece. Não. Foi de ganhar nada. Mas aí o dele foi mais rápido. Agora essa falta de vitória é muito nada a ver. O cara. Com o falcão. A bandeira americana. O cara certo que é o capitão. Mas. Ele foi criado pra ser patrial também. Não precisava escancarar tanto assim no jogo né. Sensacionalismo aí dos americanos. Pois é. que isso é certo. O que? Ah. O capitão América. Ah. O capitão América. Ah. Ah. É não? Coloquei o Joggernaut, meu filho! Aonde quer que ele vá, Justiça Estralar? Final! Meu escudo caiu todo! Não! Sim! Pobre América, acreditou tanto! Salvar os Joggernaut, como bonito! Mas não é! Apesar que os ideais dele mudou muito com a época, não? Ah, porque tipo... Não virou só uma propaganda, tá? Também virou um símbolo de fazer o que é certo! Mas é, tem que convencer mais para uma propaganda! Joggernaut! Pera, era um tempo que não serve pra nada! Eu não sei ver isso não! O cara tá lendo, tipo, muito rápido! O cara continua lendo! Aiii! O cara tá lendo! O cara tá lendo! O cara tá lendo! Ele vai parar e fechar! O cara tá lendo! O cara tá lendo! Aeee! Só se fosse o Power pra dar o Armor! Não ia ter combo que move esses cara! Mais do que ele já se planta! Não ia ligar a TV! Oh, não! Só não dá de canal mesmo! Porque, né? É de sexta-feira não tem nada que me interesse em certos canais! VAMO LÀ! Todos só querem ir pra balada Menos Fábio, porque... Fábio largou essa vida há muito tempo Que baladeiro Vou procurar garotas na igreja agora De preferência as que pecam É, só nos pode ter um caráter duvidoso Mas pecar tudo bem O caráter duvidoso é pior A caráter duvidoso, aí você não está procurando um relacionamento sério Pior Que nem aquele programa de achar relacionamento Da igreja Programa de achar relacionamento da igreja, aí que vai encontrar mesmo Eu esqueci o nome O que foi? Você que está procurando amor na sua vida A hora é agora Programa que pagou de casa, lá na igreja Eu esqueci quando Não tinha corrente Dos car... é do amor dos car... Como é que se diz? Nem lembro o nome direito mas Eu sei que tipo lá, venha para a igreja Encontre o sofá hoje Que até passou aí Não tem o que acontecer Acho que volta de meia a igreja faz isso Encontre o de casais Crescer e multiplicar e você Ah, porque Eu imagino o que que ia dar desse negócio Se os dois estão no mesmo ano Eu não passo direto Eu não passo direto Eu imagino o que que ia dar se os dois estão na mesma... Na mesma... Perto ali, o que que ia acontecer Aqui ia truncar Passar um para lá, outro para cá Não é não Ei, o golpe de esquiva é inútil Tô funcionando até ali Forte da... Forte da... Literalmente forte Bárbara de trás Melhor golpe Meu espaço do HD Tá indo embora Ah, você gravou o que? Só Marvel Só teve Marvel Só tem Marvel mesmo aqui Tem até o Falcão ali Ei, travada Dá demais É processando, o que é que eu faço? Pega Não Não Pega É só acerto o combo todo De personagem grande É só assim Oxe, é assim é? É assim É personagem que tem tamanho normal, pequeno Não dá muito risco não É Um curto combo Tem que curtar, é exatamente isso É exatamente isso Eu nunca gostei disso Vai de Spiderman Vai de Spiderman Tudo comba Não importa, a combo dele vai pegar todinho Não importa se vai estar vindo Pode ser uma mosca Vai combar Spiderman é Hahahaha Ah, linda twist É 3 Eu não sabia que ela tinha mais um especial não Ela tem Tô prendendo agora Por sinal acho que é a única que tem 2 especi... Tem 2 especial aqui Tirando Thanos né Ah Thanos tem praticamente 6 ou é 7 especiais Que ele usa Que ele usa... Que ele usa... Cada gel é um especial Ou um golpe praticamente Freedom prevails Freedom prevails Freedom prevails O pior que você seleciona ele Você tem que ter a barra para dar o golpe ainda Quem? Thanos Não sei se é aqui ou é no playstate Você tem que ter a barra para dar o golpe Se não ele só tem os combos normal A barra Tipo você quer dar o... Especial lá que cai as pedra com Thanos Tem que ter uma barra de carga Não é D especial adoidado não É não Tem que dar... Tem que gastar um especial para fazer Pois é No Playstation é né Você jogava com ele lá Agora CPU... CPU não tem nem isso ai Tem uma barra Vou usar Mas você jogando tem que dar Tem que ter especial Não era assim Não era assim Mas não deixava de ser apanado Até os combos dele com Ele é apelão Ele é muito rápido De como dele é fácil de fazer Vai embora vai Olha Tem um monte de golpe dele que é multi-hit Aí pronto Prendei o cara na bolha Aí piorou É porque ele tem mais... É mais interessante Eu não sei por que Não sei por que ele tem mais Aguente Capitão América Está ali embaixo d'água Esse jogo Nossa foi o América Ah sim É que o life acabou Senão eu ia mais pro canto É interessante que eu dei um soco e dei um rollback ali Capitão América ficou parado Mas ele vai pegar Sempre quer ele falar Silent Stripes É a banda White Stripes White Stripes White Stripes É Shield Slash Shield Slash Shield Slash Aaaaah! Sargento Straight! Sargento! Nesse caso, combinaria! Procurei pra fazer alguma coisa... Eu ganho por coisa na cara! Vai que pegar! É, pegou! Carregou direto pro Magneto! Pra levar o Shockwave mais perto ainda! PAM 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 PAM! Acabou os monarcos! Triste fim! Dá até uma desempolgada! Sumo agora! Todos vão conhecer! Agora, agora! Fazer os trocadilhos do Sumo agora! Sumo agora! Sumo agora! Mas o pessoal dele aqui é só uma barra! Nos outros tem que ter três! Dois! É porque a Vida não tá muito apelando especial pro Tatooine! Mas é talvez o especial mais forte do jogo! Talvez! Só pra fazer encostar! Encostar! Pois é! Tá muito forte! Vamos nerfar mais aí! Aumentar o tempo de hack! Tá! Três! Vai rapaz! Vou fazer muita coisa! Tchau! Tchau! Agora morreu no meio das ideias ali! Tchau! Não! Pera! Não! Pera! Tem alguém aqui! Porque ele sai de ouro! E o medo! Não resista ao medo! Acabou o tempo! É tipo ouro! Ae! Piorou! Não! Acabou tão rápido! Não! Vê! Você quer demais né! Durar a vida toda! É! Shield of the Atom! Ah! Cê não pode nem fazer nada no Shield of the Atom! Praticamente! E eu é que não fazer nada naquele jogo é literalmente morrer! Morrer né! É! Não fazer nada! Pai Magneto é ridículo naquele jogo! Como mexe! Ele tem até um golpe lá que persegue o cara! Ainda bem que ele não tem esse golpe aqui! Não! Vai ser um Magneto Nerf! Não! Vai ser Flore! O cara bota a mão pra frente e sai uns golpes! Sai uns rai que vai seguindo você! Vai pulando! Andando! Playtime está terminando! Pera que eu jogava aquele jogo mas não chegava a zerar não! A máquina começava a usar pela ação lá! É! Eu zerar não sou foco! Mas eu não sei! Pra chegar em Joggenaut já era seu Free! Free! E aí, Joggenaut tinha um golpe lá que ele pegava a barra de ferro pra bater em você parece! É, o Stadia tem que ter uma barra de ferro, né? Pelo menos na segunda revista ele pegava a barra de ferro pra bater. Oh, o Tarker aqui, pera aí, pá na sua cara. Parecia que tirava mais life ainda. Pff, resolveram tirar esse erro. Ah, não. Ele está combando! Agora eu levei. Mas, coração preto. Coração preto. É, pra quem acha coração preto. Preto, nome bem forte. É, pode ser coração negro, mas... Se fosse coração gelado. Aí já é outro personagem. Que é outro personagem que está tentando derrotar uns ursinhos aí, certo? Só quem é do tempo lembra. Só quem é do tempo lembra. Poxa! De novo, ó. De novo, ó. Não puxou, não. Eu defendi, certo? Pelo menos eu... Eu defendi, agora. Aqui apareceu como se tivesse pegado. Tá animado, diria que é pior. Por isso que eu tô achando estranho. Ih, não tinha mais te achar um... O negócio nem conclui. Tipo, tá defendendo demais, deixa eu parar aqui. Deixa eu parar. É. O cara nem chega subindo com o demônio. Ah, tá defendendo, deixa eu parar. É porque... Mais dos outros ele começa a subir. Só que isso é vacilo. Eu acho. Sem golpe né, todo vacilão. Porque... Tirando um relámpago que ainda tem alguma coisinha... Todos os golpes em Blackheart, deixa ele aberto. Pelo menos aqui eu acho certo. Porque quando não pega, ele desce logo. Ele desce. Pra não ficar vacilando. Descilando lá no One. Não, o cara se deslocar... Ah, vôo pra frente. Dá tempo do cara ir lá em cima. É interessante que as duas coisas negativas é perto. Chuma agora e ele. Agora por que chumar agora? Ah, pois ele suma agora também né. O que é negativo? É os PCA né. Não, tipo... Eu falo deles dois não é perto. Tipo... É... Seres obscuros do submundo que... É um perigo para a humanidade. É um perigo para a humanidade. Ah, mas chumar agora é pra lutar estranha realmente. Ah, chumar agora é só pequeno. Porque ele quer ser pequeno né. Porque ele não realmente é pequeno. Ele pode obter várias faltas. Pois é. Várias faltas. Ah, que tão der... É praticamente isso. Só que na agarrada. Ah, falta do que fazer né. Bota a agarrão, não tem espaço. Bota isso aí pra ser o agarrão. Ah, alguma coisa tem que me mandar. Alguma, é. E Capitã Max só tem o SPC. Só tem o SPC. É o bastante. E eu acho que esse SPC eu fosse ao P. Tipo, atravessa. Já pensou? Aí ia ser complicado. Aí valeria a pena, ele só tem o SPC. Mas ele é um bom personagem. Se ele tivesse mais de um. Eu só não sei combar com ele. Ah, pra subir é só o forte agachado. É, eu tenho que ir pro PSC. Deixa. Igor? Tô aqui. Ah, tá. Deu prova, né? Deu prova, né? As engasgadas de sempre. Aqui também deu uma... Engasgada. Ah, eu vou na fé. As pedras... As pedras foi... Mas não foi o que eu esperava. Um leva e o outro também leva. Ninguém vai. Como é que pode, né? Ah, o negócio... BATEU! Não! Tem uma pedra no caminho. Vai ninguém pra lugar nenhum. É, nem... É, acabou o SPC. Acabou. Acabou. Acabou? Acabou o personagem. Acabou o jogo que tem só 1GB de SPC.